Pois não, Boioli? É, e veja só, na noite desta quinta-feira, na rua Joaquim de Almeida Campos, aqui no Jardim Igaçaba, um motorista de um guincho acabou batendo num poste, arrancando o poste, uma árvore e uma grande área de alambrado de uma instituição aqui do Jardim Igaçaba. Vou pedir pro nosso cinegrafista mostrar. O rapaz virou a esquina em alta velocidade, acabou colidindo contra esse poste que já foi trocado, o poste foi arrancado do local, depois ele bateu numa árvore que havia neste ponto, a árvore veio parar aqui, aonde a gente vai pedir pro cinegrafista mostrar pra vocês, a árvore foi arrancada, parou neste local e o guincho foi arrancando todo o alambrado que existia nessa posição. Inclusive, aqui está o vidro do guincho e naquele local ficou a porta do passageiro, a porta do passageiro foi arrancada pelo poste. Ele arrancou todo esse alambrado e arrastou esse alambrado pra dentro da área da Fundação Toque, que é essa área que a gente está cobrindo aqui. A Fundação Toque toma conta de crianças durante o dia e também durante a noite. Na hora, funcionários da Fundação vieram até o guincho pra fazer o socorro do motorista. O que acontece é que o motorista desceu do caminhão em seguida e fugiu correndo a pé. A Polícia Militar foi acionada e também o pessoal do trânsito e da Guarda Municipal, eles estiveram aqui no local. O caso foi registrado em boletim de ocorrência e vai ser investigado agora pela Polícia Civil. Olha lá, as imagens que estão aí, né? Parabéns, Ribeiro Trabalho, Bonho, olha o Ed, né? Estão que trabalharam ontem à noite, olha, pra mostrar a você aí. Tudo aquilo aconteceu. Que violência, não? Olha só o estado que ficou poste. O caminhão mesmo assim invadiu a instituição, acabou derrubando aí, parece que, duas fases da grade e tal, e adentrou, exatamente, a casa de criança aí, né? Então, que coisa, hein? Ele arrancou nove pilastras da grade. Nove pilastras? Nove pilastras. O que é isso, hein? Agora, isso quer dizer que estava em alta ilustração. Será que houve algum defeito? Acho que não, né? Se houve algum defeito no caminhão, ele teria permanecido no local, né? Porque fugiu por quê, né? Agora fica a dúvida. Será que estava embriagado? Será que passou mal? Mas, se tivesse passado mal, teria esperado a chegada de uma viatura do SAMU e tal, porque o pessoal da Fundação Casa tentou, inclusive, ajudá-lo, mas ele não quis nem saber, acabou fugindo. E depois, por quê? O dono do guincho queria tirar o caminhão do local, é? Qual será que era a intenção dele? Eu fiz outro guincho que aparece nas imagens aí, né? Pra ele poder remover o caminhão do local antes da chegada da polícia. Mas como tem dano ao patrimônio público, dano ao patrimônio institucional, aí fica complicado arrancar o guincho lá e embora, né? Ele tem que assumir todo esse prejuízo aí, não só do posto que foi arrancado, como de todo o alambrado. Ele pegou uma árvore também no caminho, mas a dada devia estar rápido mesmo. Porque arrancou o poste, arrancou a árvore e nove pilastras do alambrado. Não é pra qualquer batidinha, né? Ainda bem que a hora que aconteceu o acidente não tinha movimento nenhum, graças a Deus. Parece que Deus estava com o olhar aí nesse ponto, porque senão poderia ter provocado realmente aí uma tragédia, né? E aí E aí O que é isso?